A GENERAL A GENERAL 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 A GENERAL Oh, Joe. Pequeno Joe. Outra cerveja de raiz, um doce de cereja. Ali, cuidado com o jogo. Perto da porta vê lá se jogam bem Há um ano atrás o meu restaurante estava na Valência Era só perder dinheiro e eu fiquei sem paciência Cucu, cucu, o pequeno Joe apareceu e pôs tudo em condições E eu já nem me lembro das lutas e prisões Todos! Oh pequeno Joe, oh pequeno Joe, oh pequeno Joe Quando a vida te dá um doce, bebe mais cerveja de raiz Quando a vida te dá um doce, bebe mais cerveja de raiz Oh pequeno Joe Joe, meu rapaz, parece que temos outro mês recorde Desculpa, o dever chama